em cinco segundos, Jornal Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró! Bom dia, quinta feira, vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e três, está no ar, edição de número quinhentos e dezenove do Jornal Mais Mossoró, com a apresentação de Fábio Oliveira. Atividades no ginásio Pedro Cialini voltam à normalidade nesta quinta-feira. Alunos e professores da rede municipal comemoram a entrega de kits escolares pela prefeitura de Mossoró. Desconto para pagamento do IPTU em cota única vai até o próximo dia vinte e oito. Detalhes agora, no Mais Mossoró! Mais Mossoró! Passado o recesso pelo período carnavalesco, as atividades na área da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, dia semestre, voltam ao normal, o que inclui o funcionamento do ginásio Pedro Cialini. Nesta quinta-feira, dia vinte e três, às sete da noite, acontece mais uma aula do projeto Capoeira para Todos, coordenado pelo contramestre Gargamel. Amanhã, sexta-feira, às três da tarde, tem aula do projeto Karatê do tradicional e, às sete da noite, acontece mais um treino de funcional. A programação da semana no Pedro Cialini segue no sábado com o projeto Kyo de Jiu-Jitsu, às nove da manhã e o Karatê para Todos, às três da tarde. Atenção, Mossoróenses! O descarte correto de lixo evita alagamentos e inibe maiores transtornos. Por isso, não se esqueça, coloque seu lixo para recolhimento nos dias da coleta no seu bairro. Evite também jogar lixo em locais inadequados. Com sua ajuda, mantemos a cidade limpa e mais protegida contra alagamentos. Uma campanha da Prefeitura de Mossoró. A Escola de Narte Maris da Zona Urbana do município foi mais uma instituição a receber os kits escolares da Prefeitura de Mossoró, a partir do programa Mossoró Cidade Educação. A entrega realizada recentemente empolgou alunos e professores. É o caso da estudante Hadassi Yasmin. Uma coisa boa para a gente, alunos, porque a gente vai ganhar coisas novas para o ensino. O professor Alexandro Rocha ressaltou que essa condição ofertada pela Prefeitura fará diferença no aproveitamento das aulas, tanto para os alunos, quanto para os professores. A gente esperou, né, por esse momento, para chegar desses materiais, para os alunos chegarem a ter acesso mais à educação, ter acesso mais à questão de ter o material próprio para poder, eles estudarem cada vez melhor, né, o processo tem que ser cada vez melhor e isso só vem agregar, né, para o futuro deles e para o nosso processo de trabalho também. IPTU em dia é mais vantagem para você. A Prefeitura de Mossoró oferece desconto de vinte e cinco por cento no pagamento da cota única até vinte e oito de fevereiro para quem está em dia com a Prefeitura. Ou você pode parcelar seu IPTU em até oito vezes. Acesse mossoró.rn.gov.br e baixe agora seu boleto. Aproveite o desconto de vinte e cinco por cento só até vinte e oito de fevereiro. O IPTU que você paga faz as obras que transformam a cidade. Prefeitura de Mossoró. A Prefeitura de Mossoró está oferecendo descontos especiais ao contribuinte para pagamento à vista e até parcelado do IPTU dois mil e vinte e três. O maior desconto é para quem pagar em cota única, cujo prazo está acabando, como detalha Ivo Franklin, titular da Secretaria da Fazenda do município. O contribuinte terá um desconto aí de vinte e cinco por cento para quem pagar em cota única até vinte e oito de fevereiro. Ou por outro lado, aquele contribuinte que se dependendo de sua condição quiser pagar também, adimplir aí o tributo parcelado, a primeira cota vencerá dia vinte e oito de fevereiro, podendo pagar aí em até setembro, em oito vezes, né? E não terá a crescima, ao contrário, teria um desconto paulatino, de acordo com a quantidade de parcelas. Ivo Franklin explica a escala de descontos de IPTU para o contribuinte moçoroense. Se você pagar em até três vezes, teria cinco por cento de desconto. E se for pagar em até oito vezes, teria três por cento de desconto. Mas de maneira que todos serão contemplados. Agora, o desconto é paulatino. O maior desconto, que é o de vinte e cinco por cento, eu repito, é até para quem vai pagar até dia vinte e oito de fevereiro. Termina aqui mais uma edição do Mais Mossoró, com produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Siga nossas redes sociais e se mantenha informado. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Mais Mossoró! Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado, sempre.